Vamos dar início à conferência de imprensa com o Marco Ruiz, com o ministro Seixas Conceição. Questões primeiro para o Marco, que promete que na próxima conferência já fará tudo em português, mas esta ainda será em inglês. Portanto, agradeço, desde que possível, que façam as questões em inglês, uma vez que depois quem estiver a ouvir do outro lado terá também tradução simultânea. Começamos com o Porto de Cana. Olá, Marco. Boa tarde. Viva de Porto e Porto Channel. Liverpool foi responsável por a única defesa de Porto na fase de grupo. O que você acha que a equipe tem que fazer nesse segundo jogo em Liverpool para conseguir um bom resultado, em vez de uma defesa em Dragan? Primeiro, Boa tarde. Nós já jogamos alguns bons jogos no nosso grupo. Afortunadamente, nós ganamos apenas um, mas já estamos em uma boa posição. Nós ganamos cinco pontos, então o objetivo é passar para a grupo, e ainda temos dois jogos para jogar. Os últimos dois são muito importantes para nós. contra o Liverpool, no primeiro jogo, nós não mostramos uma boa face. Nós tentaremos melhorar amanhã e dar uma resposta melhor. Marco Guruitos, a dizer que a equipe da equipa ter apenas uma vitória, que tem feito bons jogos e que tem dois jogos para ganhar, e garantir a presença nos oitavos final da Liga dos Campeões. O que você aprendeu das derrota contra o Liverpool no Estádio do Dragão? E se você está esperando estar no estádio do 11 amanhã? Pergunta sobre o que a equipe aprendeu depois dessa derrota no Estádio do Dragão. Contra os melhores equipes na Europa, temos que correr muito, competir com a intensidade mais alta, para dar um jogo muito bom, táctico. E nós trabalhamos muito desde essa derrota, e vamos tentar amanhã mostrar o jogo muito melhor. Ok, Filipe. Boa tarde. Filipe Pereira, 5 notícias do UC. Marco Guruitos, a dizer que a equipa aprendeu com esse jogo, que frente a equipas tão fortes, o mínimo erro é fatal. Como já disse, o nosso objetivo é passar o grupo, esse grupo muito forte. Então, nós temos dois jogos, e nós tentaremos tomar o máximo de pontos como pudermos. Nós não podemos dizer que vamos ganhar os jogos, por certeza, mas vamos dar o nosso melhor esforço, e amanhã é um jogo muito importante. Já podemos ganhar os pontos e passar o grupo. Será que? Marco Guruitos, a dizer que ainda há... A voltar a referir que ainda há dois jogos pela frente, e que o objetivo da equipa é passar o grupo, e vão tentar conquistar os três pontos amanhã, frente ao Liverpool. Como você se sente sobre isso? É especial para você? E eu também me pergunto, se pudesse dar ao treinador, alguma informação de dentro sobre o time. do Liverpool. Como é o momento moderno de vida, todos podemos assistir os jogos durante televisão e no week-end, e conhecemos muita informação sobre o time do Liverpool. É um bom time e preparamos o jogo muito bem. Como você disse, é um jogo especial para mim. Eu vou voltar na cidade e na cidade onde eu passei cinco anos. Então, vai ser um jogo diferente, mas eu estou muito motivado. E, se eu tiver um minuto, eu vou fazer o melhor que eu puder para ganhar os pontos. Vamos, então, começar com o Porto Canal. Questões para o ministro Sérgio Conceição. Força. Boa tarde, ministro. Em direto para o Porto Canal, para o Futebol com o Porto TV. Perguntar-lhe quais foram os principais erros, na sua opinião, que contribuíram para aquele resultado menos positivo no jogo em casa e que tiveram que ser as principais correções, digamos assim, para este jogo agora em Anfield. Está a falar do jogo de Ferença? O jogo com o Liverpool. Ah, com o Liverpool. Já foi há algum tempo. Entretanto, disse que hámos esse jogo, corrigimos, trabalhámos em cima de alguns erros, mas não passou disso. Ou seja, assim como no último jogo de Ferença houve coisas positivas e outras não tão positivas, como acontece em todos os jogos, houve mais negativas, claramente, nesse jogo. Já falámos sobre ele. O importante é o jogo da manhã. Rodrigo. Sérgio Rodrigo, uma grande ideia para a Sport TV+. Perguntar-lhe se arrisca o 11 do adversário e se está à espera que as opções de Klopp lhe possam abrir alguma janela extra, digamos, da oportunidade. não podemos controlar aquilo que o adversário vai fazer, nomeadamente as escolhas do treinador para o 11 inicial de amanhã. temos é que olhar para aquilo que é um lote de grandíssimos jogadores que, independentemente de quem jogar, vai com certeza dar uma resposta capaz e ao nível de estar inserido num grupo de trabalho como o do Liverpool. Na minha opinião, já o disse muitas vezes das melhores equipas do mundo, por isso olhamos aquilo que é a dinâmica coletiva da equipa e os princípios da mesma. E isso, independentemente do jogador que jogar, não vai fugir daquilo que nós conhecemos. Eduardo. Olá. Eduardo, por estar na RTP. Muita coisa mudou de Setembro até agora, o Porto está claramente melhor. Concorda comigo que este é o seu futebol do Porto, o melhor Porto da era Sérgio Conceição nestes cinco anos? Não, eu acho que há períodos em que sentimos que a equipa está bem e está confortável, independentemente das adversidades que pode encontrar durante o jogo. e que está mais capaz nos diferentes momentos do jogo. Estamos a falar de tensão ofensiva, defensiva, tensão ofensiva, tensão defensiva e os chamados esquemas estáticos. Para depois, no fundo, se sentir confortável dentro disso e ir para cima ou cá para cima. O tal sexto momento que eu falo sempre, que é o talento e a qualidade de cada um, que é intrínseca, ou seja, vem de uma forma natural, normal, principalmente quando a equipa se sente confortável. Eu acho que já passei aqui nestes quatro anos, este é o meu quinto ano, períodos, momentos em que a equipa estava nesse patamar. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Sérgio. É possível dar alguma coisa? Vai contar com o Pepe e marcar para o jogo de amanhã? Estão disponíveis? Com o Marcano, não. Não vai viajar connosco sequer. O Pepe vai viajar, mas será também até a última hora para tentar recuperar um jogador que não só dentro do campo, mas também naquilo que é o balneário e o peso que tem para os colegas é um jogador extremamente importante. E com isto não estou a dizer que o Marcano também não seja, mas o Pepe ainda há alguma esperança em tê-lo recuperado. O Marcano é impossível. Daí esta situação. Ana Monteiro, CMTV. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Não querendo tirar o foco que é o jogo de amanhã, gostaria só de pedir para comentar as buscas que ocorreram ontem e se isso teve alguma influência na preparação para o jogo de amanhã ou se passou ao lado da equipa. Obrigada. Já estou com saudades do Paulo. Nós olhamos para aquilo que é o nosso trabalho, o nosso foco. Todo o resto é falar do futebol e não de futebol. Não quero. Lá atrás, ministro. Viva, Sérgio. Pedro Cadima da Bola. Para saber, em relação até que teve aqui o Grugitos há bocadinho, parece-lhe ser um bom complemento para uma equipa reforçada no meio campo amanhã? Amanhã? Não foi pela presença dele, senão o Rui também entrava em campo. Não, não. Obviamente que o Marco é um jogador cujas características vocês conhecem. É um jogador extremamente forte fisicamente, que tem um volume de jogo bastante interessante. Tem melhorado em algumas coisas que nós achávamos que eram importantes ele trabalhar de acordo com aquilo que é a dinâmica da equipa. Portanto, é um dos cinco jogadores do Cruzeiro Central e do setor intermédio que está bem e que é uma opção. E quando é assim, fico contente por ter não só quantidade, mas qualidade nesse lugar. Nuno. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Conforme disse o meu colega há pouco, muita coisa mudou de setembro até agora. Mas no fim do jogo com o Liverpool no Dragão, queixou-se da falta de agressividade. Salientou que só foram feitas nove faltas contra uma equipa como o Liverpool. E queria saber, na preparação deste jogo em Anfield, se teve atenção a isso e se teve a estudar dinâmicas com a equipa. Porque no jogo do Dragão, o Fabinho andou sempre muito solto para distribuir o jogo de ataque do Liverpool. e se isso foi trabalhado durante esta semana. Ah, isto tem que ver no... O jogo, esse jogo, passou, analisámos, às vezes para fazer falta é preciso deixar a tempo de fazer falta. O problema é quando não estamos bem posicionados, por vezes nem perto chegamos dos jogadores. Por isso, não é a falta de agressividade no jogo. E quando falamos de agressividade as pessoas ligam logo àquilo que é o duelo e o roubar a bola ao adversário. Às vezes a agressividade é agressividade em tudo no jogo. E muitas vezes tem que ver com o movimento agressivo, sermos agressivos no momento de decidir, de concluir. Por isso, não é só quando não se tem bola. A agressividade, quando eu falava da agressividade, é agressividade no geral. E acho que é uma das características que, se nós olharmos para as melhores equipas do mundo, essa agressividade, essa intensidade do jogo, essa mudança de ritmo, que são capazes de ter bola e, ao mesmo tempo, serem equipas verticais, serem equipas que permitem muito pouco ao adversário pela constante pressão que fazem. Estamos a falar do Liverpool como uma das melhores, porque já falei nela. Podemos falar também de Bayern Múnich, que é uma equipa assim, e ainda a seleção alemã, que também é uma equipa assim. Quer dizer, não estamos aqui a descobrir água quente. Nem eu a descobrir nada daquilo que, aliás, como o vejo o futebol, porque não é de hoje. E vocês são testemunhas disso, desde que eu cheguei aqui ao Futebol Clube Porto, e possibilidade, começando já no Nantes, na minha passagem pelo Nantes, eu tinha um grupo de jogadores que me permitia jogar da forma que eu acho que se está mais perto de ganhar jogos. Sem dúvida nenhuma que o faço e promovo muito isso. Por isso, uma das situações que houve, teve que ver exatamente com essa organização que eu, acima de tudo aquilo que possa ser individual no jogo, acho que vem cá para cima quando o coletivo é forte, e nós não fomos uma equipa coletivamente falando forte nesse jogo. Não fizemos faltas, não foi porque os dois não quisessem, é porque estavam mal posicionados e nem sequer chegávamos próximos do adversário. Mas isso foi tudo analisado, foi tudo dissecado ao máximo. E vamos pensar no jogo da manhã como um jogo diferente. E nós já nos perguntámos equipas inglesas. Os ingleses, vocês costumam dizer, mas é verdade, também a história diz, não é fácil jogar contra essas equipas. Mas nós, ano passado, ano passado, estou a falar na época passada, demos uma resposta, foi neste ano civil ainda, foi em abril, só ver, contra o Chelsea, demos uma resposta muito capaz, e era uma equipa inglesa e ganhámos, quer dizer, e foi a campeã da Europa. O jogo depende muito daquilo que nós fizemos. Depois, é como estava a dizer o Rodrigo, quer dizer, nós não podemos controlar aquilo que vai ser a estratégia do adversário, e que não será muito diferente daquilo que tem apresentado semana a semana, em testes semanais, que são os fantásticos, porque jogar em Inglaterra, vocês sabem que há desafios praticamente, de semana a semana, interessantíssimos, e que mete a equipa a jogar num grau competitivo de grande nível. Isso já sabemos, mas nós temos as nossas armas, temos a nossa capacidade, temos a nossa organização de jogo, temos a nossa ambição, representamos um clube histórico, e vamos a Inglaterra, não para fazer mais um jogo, para fazer o jogo que pode ser decisivo para nós passarmos. Filipe. Sérgio, permita-me insistir, até porque o que aconteceu ontem aconteceu em vésperas de um jogo muito importante para o Futebol Clube do Porto, e eu quero perguntar-lhe se está preocupado com o facto do clube poder estar a ser associado a estas suspeitas. se conversaram sobre isso no seio do grupo de trabalho, se tentou de alguma forma blindar a equipa daquilo que está a acontecer no Futebol Clube do Porto? Não, não foi falado, muito sinceramente. Vocês sabem que os jogadores, hoje em dia, tudo aquilo que passa, o balneário e aquilo que eles gostam, no fundo, que é a família, as redes sociais, essas situações todas, e passo-lhes um bocadinho ao lado. Obviamente que eu tenho um grupo de jogadores inteligente e experiente e que vê as notícias, sem dúvida nenhuma, mas não foi nada comentado, porque sabemos que o mais importante é o jogo da manhã, e agora deixem-me dizer também que não houve nenhum... Eu espero que as pessoas não sejam jogadas em praça pública, normalmente o senador são. Até lá, não havendo acusação, quer dizer, a presunção de inocência, não sei se é sincero e termo correto, as pessoas têm esse direito, e eu confio plenamente nas pessoas do Futebol Clube do Porto, nomeadamente no nosso presidente tão falado e tão focado. Vamos fechar com uma pergunta sobre futebol, creio eu. Mr. João Gonçalves, do Pro 0-0. Certamente o seu foco foi apenas para o jogo contra o Liverpool, mas pergunto-lhe se tem algum resultado favorito ou preferido no outro jogo do grupo, tendo em conta que até pode garantir o apuramento ao Futebol Clube do Porto, ou até vir a mudar com as contas do jogo decisivo na derradeira jornada? Sim, tanto o nosso jogo como o Atlético-Milão. Portanto, eu acho que se vai decidir. Na primeira ou segunda conferência que fiz, a divisão dos jogos com o Milão, disse que acreditava que as coisas, e num grupo tão equilibrado, não estou a falar do primeiro lugar, porque isso é óbvio e evidente. Agora, a segunda equipa a passar, eu acho que se ia decidir tudo no último jogo do grupo. E essa é a minha convicção. Ok? Muito obrigado. 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 Obrigado.